Vagas disponíveis para segunda-feira, barman, cozinheiro geral, decorador de balões, desossador, faxineiro, fisioterapeuta do trabalho, mecânico de ferramentas elétricas, recreador, supervisor de lavanderia, surfassagista, técnico de enfermagem, vendedor interno. Os interessados deverão comparecer ao PAT munidos de PIS, RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço. O PAT está localizado na rua 32, número 1243, entre as avenidas 1921, no centro de Barretos, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Mais informações dessas vagas você encontra em nossa fanpage facebook.com.br tvbarretos ou no nosso site www.tvbarretos.tv.br